Olá a todas e todos amigos internautas que nos ajudam a acelerar o Pará. Chegamos na reta final do segundo turno e eu gostaria de dizer a todos que esse momento é muito importante para conseguirmos atingir o nosso objetivo. Essa é a hora em que nós temos que avermelhar tudo e todos ao nosso redor. E é claro que a internet não pode ficar de fora. A nossa melhor arma contra o adversário são os argumentos e é importante nós termos em mãos a informação mais confiável. Como vocês bem sabem, nossa campanha na web foi baseada em propostas. No meu site você pode acessar dados detalhados de tudo o que fizemos nos quatro anos de governo e também as nossas propostas para acelerar o Pará. Você pode fazer livre uso delas. Esses dados são a melhor ferramenta para destruir as mentiras que eles usam para tentar nos atingir. Cada um de vocês tem o mesmo poder. O poder de fortalecer a nossa campanha nesta reta final. Meus amigos, é a semana da virada. A campanha tem que tomar conta da web, tem que tomar as ruas. Vamos vestir vermelho, a cor da nossa bandeira, avermelhar o Pará. Até o dia 31 é 13.